Bom, gente, vamos começar essa nossa primeira roda de conversa aí sobre o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. Meu nome é Raíssa Saraiva, sou jornalista aqui da IBC, já conheço a maioria de vocês aí. Me apresentar um pouquinho, a gente faz parte aqui da Comissão de Acessibilidade da IBC, que é a empresa do Brasil de Comunicação, que é responsável por sete rádios, duas TVs e pela Agência Brasil. Então, a gente tem um papel muito importante na comunicação pública e trabalhar a acessibilidade na comunicação pública também é um dever muito importante, a gente tem que dar o exemplo, né? Então, a gente está aí nessa luta desde o início do ano na Comissão de Acessibilidade, tentando melhorar os nossos produtos e a nossa relação interna também enquanto funcionários da empresa. Aqui, junto comigo, está a Neide Lim, que é a Presidente Interima da Comissão, que vai revisar também com a Lorraine nas Libras. E, além da Comissão de Acessibilidade aqui da empresa, tudo começou com a criação do coletivo de rádios e PCDs aqui da empresa, que foi capitaneada aí pela Pathy Serrão. Com você? É, com nós duas, né? A Pathy tem uma participação muito especial nessa mobilização, porque ela sempre foi muito engajada aí no Rio de Janeiro e aí a gente se encontrou nessa história de sermos irmãs. E vem tentando melhorar o ambiente interno da empresa, tanto para as pessoas com deficiência, quanto com doenças raras ou neurodivergentes, neurotípicos, onde será que essas pessoas se encaixam? E aí a gente está aprendendo junto e esse é o primeiro evento que a gente vai promover de vários que a gente espera que ocorra. E aí eu queria conversar, inclusive, perguntando para a Roseli, vou agradecer a todos vocês já pela presença, queria perguntar para a Roseli se ela pode explicar um pouquinho melhor, afinal de contas, o que são essas doenças raras, essas doenças invisíveis? Eu ouço falar, mas não sei o que são. Conta para mim, Roseli. As doenças raras são um conjunto de patologias que, coletivamente, não são raras, elas são muitas, né? São de 6 a 8 mil patologias, divididas entre síndromes, deleções, deficiências, entre outras denominações. Mas, como elas atingem poucas pessoas individualmente, então elas são chamadas de raras, algumas até de ultra raras, porque atingem um número muito pequeno de pessoas. Atingem até 65 indivíduos, num grupo de 100 mil. Só que tem patologias que atingem um ou dois, num grupo de um milhão. Então, é realmente bem raro. E são patologias de difícil diagnóstico, de difícil acesso, de difícil tratamento. 80% delas são de origem genética. A maioria delas, 30% delas, por exemplo, as crianças não atingem os 5 anos, morrem antes disso. Muita gente não é diagnosticado, morre sem o diagnóstico, porque não teve acesso a ele. Mas, sabemos que é raro, porque na anamnese feita, nós descobrimos que tinha algo errado e que não era nenhuma patologia comum. Antigamente, as doenças raras eram assim. Os médicos só optavam por ir atrás das raras quando já tinham excluído todo tipo de patologia. E, depois, nesses últimos 20 anos, é que surgiram os geneticistas, né? A genética médica é uma patologia, uma patologia não, uma especialidade nova. Foi quando eles decidiram que eles precisavam buscar as doenças raras em paralelo a outras investigações. E que não eram só genéticas, né? A maioria delas são genéticas, mas que elas estão em todas as especialidades. Então, as doenças raras atingem, no Brasil, 8% da população brasileira, que está aí entre 13 a 15 milhões de brasileiros, de pessoas. No mundo, 330 milhões. Essas são as doenças raras. É, gente, eu cometi um erro aqui, que antes de conversar com as pessoas, eu estou tão acostumada a conversar com elas, que eu esqueci de apresentar, para quem não conhece, né? A gente está com a Roseli Maria, que é representante da Associação do Instituto Vidas Raras, que engloba todas essas pessoas raras e ultra-raras aí, que faz a gente ter essas conexões. E estamos também com a Flávia, que é a representante para a América Latina do HD Sunflower, que é o famoso colar de girassol aí, que a gente ouviu falar, que virou lei, e que a Patrícia está, eu também estou com o meu aqui, e que a gente vai falar um pouquinho mais. Perdão aí por não ter apresentado as meninas antes. A Patrícia Serrão, acho que a maioria já conhece também, ela vai participar aqui com a gente hoje por um trabalho que a gente fez aqui na IBC, um podcast sobre doenças raras, que já teve duas temporadas, está vindo a terceira aí para o ano que vem. E aí ela vai falar um pouquinho dessa experiência de trabalhar sobre esses assuntos dentro da empresa pública e da experiência que ela teve aí de viver ainda mais de perto, ela também é uma pessoa com doença rara, falando desses assuntos, tá? Então, perdão aí. Flávia, a partir disso que a Roseli falou com a gente, como é que entra o cordão de girassol para ajudar essas pessoas com deficiências e com doenças raras? É, antes de mais nada, muito obrigada pela oportunidade. Eu me sinto, assim, uma privilegiada de poder estar no meio de vocês nessa conversa hoje, nesse dia tão especial. Bom, o colar de girassol, que se tornou um... Graças à lei que foi sancionada no último dia 17 de julho, ele se tornou um instrumento oficial do governo brasileiro para a identificação de pessoas com deficiências ocultas. Mas, assim, deficiências ocultas, a gente, quando pensa em deficiência, a gente pensa num número muito reduzido de condições. Então, eu não gosto de chamar de deficiência, vamos chamar de condições ocultas. Como a Roseli muito bem disse, eu recebo uma avalanche de mensagens todos os dias e muitas dessas pessoas ainda não têm diagnósticos, mas elas sofrem algum tipo de prejuízo na sua rotina, elas não têm liberdade de ir e vir, porque têm, às vezes, dificuldade de locomoção, às vezes risco de desmaio, sentem alguma fraqueza, alguma coisa que impede a rotina delas. Então, assim, eu acho que o cordão de girassol vem como um agente libertador dessas pessoas que muitas vezes não se atrevem a sair de casa. E aí eu recebo depoimentos dos mais variados. Outro dia foi um rapaz que me escreveu, ele disse que ele tem muitas feridas pelo corpo. Então, quando ele sai, fica todo mundo olhando para ele, ele se sente incômodo. Ele falou, então, eu quero colocar o cordão para as pessoas me respeitarem. Então, eu acho que o cordão vem ajudar a todas essas pessoas que antes se sentiam discriminadas, julgadas, desrespeitadas nos espaços públicos. E o cordão realmente se torna como um escudo, eu acho assim, para elas poderem seguir adiante com as suas vidas e poderem ter a empatia, o respeito e a solidariedade, se for o caso, de precisarem de ajuda. Como é que começou essa iniciativa? Acho que essa história é bem interessante e não é muito divulgada, né? O cordão de girassol, a cidade do que muitas pessoas pensam, ele foi criado em 2016, ele tem um dono, um idealizador. Ele foi criado em 2016 no aeroporto de Gatwick, em Londres, onde os funcionários do aeroporto tinham dificuldade de identificar quem eram essas pessoas que poderiam precisar de apoio no momento de viajar. Então, eles tiveram uma ideia, contrataram um designer, que é o Rousshiver, uma gráfica, e a Ruth Rabess e o Paul White tiveram a ideia de que fosse um cordão alegre, que trouxesse toda essa energia positiva, que pudesse ser visto à distância, e onde essas pessoas poderiam voluntariamente dizer que elas poderiam precisar de ajuda. É muito importante a gente falar isso de voluntariamente, porque existe ainda uma confusão, né? A gente tem a lei no Brasil, mas existe ainda um desconhecimento muito grande com relação ao uso do cordão. Então, um dos pontos importantes é salientar isso. O cordão é de uso totalmente voluntário, não é obrigado, a pessoa não tem que dizer que condição ela tem, também não se deve perguntar que condição ela tem. Agora, só existe... A única diferença do projeto global para a lei brasileira é que a lei brasileira diz que se a pessoa quiser fazer valer seus direitos de pessoa com deficiência, ela tem que apresentar um documento comprobatório, um laudo médico, ou um diagnóstico. Essa é a grande diferença. No resto do mundo, o cordão de girassol nunca dá direito à prioridade na fila, nem desconto em entrada, nada disso. É só um pedido de respeito, empatia, paciência, ou para que a pessoa receba ajuda se for necessário. E, Roseli, você vive diariamente, assim, esse relacionamento das pessoas com deficiências raras e condições raras, né? Como a Flávia falou. Qual a importância desse instrumento, e ainda mais agora, tendo virado lei aqui no Brasil, para ajudar essas pessoas? Para essas pessoas todas, inclusive para mim, é um avanço gigante se ele realmente for respeitado como ele foi criado. Porque já, assim, houve um... um fake news em cima dele, dizendo que ele dá prioridade ou que ele precisa de laudo, etc. Eu mesma acreditava nisso quando tudo começou. Só que ele veio para ajudar as pessoas que ainda não têm um diagnóstico, por exemplo. Porque nas doenças raras, há uma demora muito grande por diagnóstico. E até vir o diagnóstico, Patrícia passou por isso, Patrícia Serrão. A Patrícia, ela tinha uma fadiga absurda, né? Então, tudo ela tinha que sentar, tudo ela tinha que... Ela precisava parar até descobrir que era uma patologia. Nessa época, sem um diagnóstico, ela não tem como mandar laudo para ninguém, para exigir um pouquinho, para pedir um pouquinho de paciência. Então, o cordão veio para isso. O cordão veio para aquela pessoa que está em quimioterapia. O cordão veio para aquela pessoa que, como eu, tem um problema metabólico que não tem um SID, não tem um laudo, mas que tem dias que está tão estafada e tão esgotada que não consegue correr para um portão quando muda o portão do aeroporto. E que eu preciso que alguém tenha empatia por mim porque eu não tenho cara de doente. Então, eu preciso que a pessoa olhe para mim com um pouco de empatia e me dê um pouco de atenção e talvez um pouco mais de tempo. Eu dou esses exemplos simples e básicos, mas é para você entender o quanto que é generoso esse contexto do cordão no girassol. Se você me permitir complementar, eu acho que é muito importante o que você falou. Houve um fake news mesmo, né? Houve um movimento paralelo ao cordão, à ideia do cordão original, que foi uma venda indiscriminada de cordões. Esses cordões não foram idealizados para serem vendidos. Eles foram idealizados para serem distribuídos gratuitamente por empresas e organizações que reconheçam e que façam um treinamento, que saibam como essas pessoas devem ser tratadas e o que é uma condição invisível. Então, assim, a gente agora está tentando educar a população, dar o peso que o cordão tem, evitar a má utilização do cordão. Então, como a Rosane deu alguns exemplos, eu vou me atrever a dar alguns outros também. Tem uma funcionária do aeroporto de Brasília que ela tem uma condição rara, ela até incluiu a condição dela no nosso índice, nós temos um índice na nossa página da www.hdsunflower.com.br Temos um índice que ainda não foi traduzido, porque tem muitas dessas condições que são difíceis de serem traduzidas, então a gente não traduziu para nenhum idioma, que está só em inglês, mas ela foi lá, procurou e a condição dela não estava. Então, nós já estamos contribuindo para esse índice, que é um índice dinâmico que cada dia aumenta. Ela falou que quando ela está andando no metrô, indo para o trabalho e alguém vê ela sentada porque ela precisa se sentar e ela senta no espaço para prioridade, ela recebe xingamento de quem tem deficiência e de quem não tem, porque o cadeirante olha e fala você não deveria estar aí e a pessoa que não é deficiente olha e fala você não deveria estar aí. Então, ela falou assim, eu estou permanentemente passando por constrangimentos em espaços públicos. Eu gosto de dar muito exemplo também de uma pessoa que eu conheci no avião que ela tem alergia ao níquel e ela só pode comer cinco alimentos e tomar água. Ela pode comer morango, mirtilo, abobrinha, alface hidropônico, pimentão e beber água até o último dia da vida dela. Então, ela falou, eu não posso ir a um evento, eu não posso ir ao meu ambiente para o trabalho, eu sou desrespeitada frequentemente, eu não posso ir a um restaurante, eu vou ao restaurante, eu aviso, eu ligo antes, eu digo, olha, eu vou levar a minha quentinha, que tem que ser tudo preparado por ela, porque as panelas têm níquel, os talheres têm níquel, aí ela falou, eu chego lá, sento, faço um garçom desavidado, eu falo, senhora, a senhora não pode consumir alimentos aqui em todos os lugares, então ela falou assim, a minha vida mudou, eu vou botar esse cordão e se eu estiver me alimentando, se eu estiver fazendo alguma coisa inesperada, as pessoas vão entender e vão respeitar, tá? Pat, você quer falar um pouquinho sobre isso? Eu sei que... Não, eu vou jogar para a Flávia, que a Flávia falou que o cordão de girassol é da Sunflower, a gente tem muita venda de cordão de girassol por um monte de gente no Brasil, você pode falar um pouco sobre o cordão de vocês, como é que funciona isso, como é que... É, o que acontece? O projeto, ele foi idealizado para ser um projeto de conscientização, educação, treinamento, eu sempre falo, nós não somos uma empresa de venda de colares, aí vão dizer assim, ah, mas vocês vendem colares na página de vocês, sim, se a pessoa não tiver acesso, a gente vende o colar, mas assim, o ideal é que as pessoas procurem, aí a gente está fazendo reuniões, estamos apresentando isso ao governo, também a iniciativa privada, para poder dizer, olha, recebam esse treinamento, conheçam esses vídeos, descobram o que é o projeto global, façam parte, porque na nossa página, se vocês entrarem, vocês vão ver, nós compartilhamos os depoimentos dessas pessoas com diferentes condições, para poder aumentar a facilidade no diagnóstico, o tratamento, se vocês me permitem, eu gosto, seja de falar também da Miss Chile, Miss Mundo Chile, que a pessoa sempre imagina, olha e fala, nossa, essa é perfeita, porque ela é Miss, ela vai participar do concurso no final do ano, mas ela tem desautonomia, ela tem uma condição ainda muito desconhecida, né, e ela, a associação dela no Chile de desautonomia, e ela está ajudando outras pessoas a obterem o diagnóstico, como a Patrícia, a Patrícia até pulou, né, Patrícia? Eu tenho desautonomia também, eu tenho uma condição de sídios, mas... Eu estou desconhecido, tem muita gente que demora a obter o diagnóstico, e aí ela abriu a associação dela aqui no Chile, a Coração Turquesa, e a gente está ajudando ela a dar visibilidade a essa condição, para que outras pessoas escutem, parem e pensam, mas eu também sinto isso, mas eu também posso ter desautonomia, e aí podem facilitar o tratamento também. Então, assim, o nosso trabalho é de conscientização, preparar os ambientes, educar as pessoas, treinar as empresas, isso é muito importante também, porque geralmente as empresas, aí a Roseli, eu vou pedir sua ajuda, Roseli, as empresas realmente pensam, na grande maioria das vezes, no número de deficiências, ah, são essas deficiências que vamos considerar, mas como você mesmo falou, tem muitas pessoas pessoas que não têm diagnóstico e ficam fora do mercado de trabalho, porque não se atrevem a mandar um currículo, tem medo de dizer que tem uma determinada condição. Então, assim, eu particularmente escondi durante muito tempo, eu tive durante um período da minha vida epilepsia, e eu escondi dos meus empregadores, porque eu não queria quem soubesse, porque eu achava que eu ia me demitir. Então, isso abre, eu acho que, um universo de oportunidades para essas pessoas que não se atrevem apostolar, e também para as empresas começarem a abrir o leque de condições que elas estavam considerando antes, e poder enxergar toda essa, esse novo, essa nova população de pessoas que poderiam estar inseridas no mercado de trabalho. É, isso da desautonomia do cordão de girassol me lembrou, eu tenho episódios divertidos, eu e Raíssa rimos das nossas desgraças, assim, a gente acha que ria o melhor remédio, e em um carnaval no Rio de Janeiro eu tenho desautonomia, estava obscenamente quente, obscenamente quente, assim, estava muito, muito quente, eu fui na imprensa que é o Gamo, que é o bloco dos jornalistas daqui do Rio de Janeiro, cheguei lá no bloco, fui junto com uma amiga minha chamada Maria de Jesus, assim que eu cheguei no bloco, estava quente, o pessoal estava sentando ainda, e eu resolvi ir no banheiro, e eu fui no banheiro, era no Mercado de Sons, era um local bem fechado, e assim que eu entrei no banheiro, a diferença de pressão, de temperatura, eu caí desmaiada, eu caí desmaiada, aliás, coisa mais nojeta do mundo, o chão do banheiro, enfim, caí desmaiada, saí, vi tudo girando, tudo preto, as pessoas me socorrendo, assim, você está bem, você está, não, não estou, você está sozinha ou não, eu estou com Jesus, Jesus era minha amiga, Maria de Jesus, eu estou sofrendo, essa caída no chão, desmaiada, falando que está com Jesus, acharam que eu estava beba, não tinha bebido uma cenoura, e vejo ainda, se eu tivesse um colarzinho, de falando que eu tenho desautonomia, que tenho tudo, talvez não tivesse passado, talvez ainda assim, eu achei que eu era beba, mas eu não estava, juro. nossa grande conhecida e amiga da esclerodermia, que foi quem me apresentou, a Roseli, a Juvis Card, ela falou que o cordão já salvou a vida dela, pelo menos umas três vezes, que ela tem esclerodermia, ela é dependente de oxigênio, e muitas vezes, essas três vezes, ela desmaiou, e atrás estava de tempo, tem esclerodermia, está aqui o meu contato de emergência, então assim, as pessoas sempre tendem a pensar na mal utilização, na pessoa que vai enganar, que vai comprar o colar pirata, e vai fingir que tem uma condição, eu quero pensar sempre no bom senso, e na quantidade de pessoas que de verdade, podem precisar de auxílio, respeito e empatia, o cordão não dá direito a nenhuma prioridade na fila, nem nenhum benefício. Roseli, fala um pouquinho para a gente dessa sua experiência e com o pessoal, principalmente, como você falou, a maioria das doenças, a gente não enxerga, então a gente tem muito aquele exemplo, como a Flávia falou também, eu estaciono na vaga de deficientes, saio andando do carro, e falta ser fuzilada com os olhos, então, às vezes a plaquinha já está precisando de uma atualização, porque nem todo deficiente usa cadeira de rodas, nem todo deficiente é visível, como é que é esse trabalho aí no Instituto Vidas Raras para fazer essa conscientização da população em geral, de falar que nem sempre o que eu sinto está a olho nu, como é que é esse trabalho para vocês? A gente trabalha em tantas frentes, mas... A gente vai aqui alternar as nossas meninas de livros, para vocês descansarem um pouquinho. Vai lá, Roseli. Nós trabalhamos em várias frentes, mas todas elas envolvem muita empatia, muita educação e muita comunicação. A Pathy sabe que a gente esgota a paciência de tanto falar e volta a falar tudo de novo, porque a gente vai ter que mudar uma estrutura que já existe há muitos anos. Não estou me comparando ao racismo, mas estou usando o exemplo. Eles tiveram que mudar toda uma história. A gente vai ter que mudar uma história, porque as doenças raras, primeiro, elas são extremamente negligenciadas, tratadas já como terminais. Então, a pessoa que tem uma doença rara demora a se reconhecer, a sair do armário, a ter coragem de falar, a sair do luto. A depressão, às vezes, mata antes do que a falta de medicamento. Depois, a gente tem N coisas para lutar. só que a gente educa no trabalho de formiguinha todas as vezes, até mesmo quando a gente recebe memes, a gente rebate com educação, com gentileza. Porque, você lembra na Copa que teve um cadeirante que desceu da cadeira e ficou pendurado? Então, todo mundo acha que por ser cadeirante já é uma pessoa que não anda. É automático. só que a cadeira de rodas foi feita para economizar energia também, para dar um pingo de dignidade, um pouco de qualidade de vida para aquela pessoa que não tem mobilidade nem energia para andar grandes quantidades, grandes distâncias. E, por exemplo, para ir para um jogo, as pessoas que têm fadiga já ficam muito empolgadas para ir para o jogo. Então, um dia antes ela já está podre, porque a ansiedade já matou ela. Aí, chega no dia e ela não está se aguentando em pé por causa da alegria. Raro não tem direito nem de ser feliz. Quando chega na hora de ir para o jogo, aquele monte de gente ao mesmo tempo desorganiza a pessoa, mesmo que ela não tenha um espectro autista, mas é pelo cansaço, pela fadiga. Então, se ela não estiver numa cadeira de rodas, ela não vai aproveitar nada. Alguns podem dizer assim, então, fique em casa. Mas por que tem que ficar em casa? Porque eu não posso ter o direito de ir e vir, já que eu pago impostos e sou uma pessoa tão normal como você. Mesmo se eu não pagasse. Eu tenho todo o direito do mundo de torcer pelo meu time como qualquer outro, de ir para um show como qualquer outro. E a cadeira de rodas já foi feita para que eu tivesse essa qualidade de vida. Esse lugar para deficiente foi feito para que quem tem deficiência, seja temporária ou permanente, possa utilizar. Então, a gente rebate memes, a gente cria posts, a gente cria campanhas, a gente cria cartilhas de divulgação, de conscientização, aí a gente vê que ninguém lê. Então, a gente parte do entretenimento. redentor. Oi? Ilumina o Cristo redentor. Ilumina o Cristo redentor. Aí a gente vê que o pessoal não ligou. Então, para atingir essa população, a gente quer atingir a população que não tem doença rara, que não tem deficiência, que não sabe do que se trata. A gente parte para o entretenimento. Então, hoje nós estamos ocupando todos os espaços que nos são dados. Todos. Apareceu um espaço, a gente ocupa. Para que a gente possa falar. eu queria falar uma coisa também com relação a isso. Você vai, Patrícia, primeiro? Quer falar primeiro? Não, sabe o que é importante também, Roseli? Tem gente que está vendo a pessoa na cadeira de rodas com cordão e estão reclamando também. Ah, mas por que ele está usando se ele está na cadeira de rodas? É visível. Não, porque a pessoa pode ter uma comorbidade. A pessoa pode ter uma outra condição que não é visível. Então, assim, até nisso está havendo disputa. A pessoa dizendo, não, mas você não pode usar. Gente, qualquer pessoa que ache que pode necessitar de ajuda, ela pode usar o cordão. Então, assim, não vamos competir quem pode usar o cordão ou quem não pode usar o cordão. Então, eu recebo muitas mensagens, diariamente. A mensagem que eu mais recebo, eu tenho diabetes, eu posso usar o cordão? Aí eu falo, depende. Se você tem sua diabetes, a diabetes está controlada, você não está correndo nenhum risco quando você sai de casa, você não tem dificuldade de locomoção, não tem problema com visão. Então, gente, vamos usar o cordão quando acharmos que vamos precisar de ajuda. Se não, para que você vai usar o cordão? Você não vai ter benefício nenhum. Então, assim, tenho pisoríase, mas a pisoríase agora já atingiu os meus órgãos. Eu tenho dificuldade para respirar. Então, claro, mas eu tenho pisoríase e a pisoríase está totalmente, estou medicada, não tem maiores implicações no uso do cordão. O que eu queria falar também é que o cordão de girassol amanhã vai ter distribuição aqui no Largo da Carioca. Isso de ocupar todos os espaços possíveis é o dia da narcolepsia, a gente vai ter um evento da narcolepsia aqui no Rio de Janeiro e organizado pela Ana Braga, uma rara negra que é maravilhosa também quebrando aí ocupando espaços e que vai ter distribuição de 50 colares girassolas para pessoas com necessidade. Então, você vai ter que justificar ou apresentar um laudo ou alguma coisa assim para conseguir o cordão de girassol é uma parceria com a Sunflower. Então, cariocas que quiserem vai estar disponível no Largo da Carioca amanhã. É bem interessante ver a fala de vocês a respeito do quem pode usar, quem deve usar ou a gente precisa conscientizar as pessoas. Na época dessa foto da Copa do Mundo da pessoa levantando da cadeira de rodas, torcendo em pé na frente da cadeira de rodas, eu tinha sido recém-diagnosticada com esclerose múltipla. Foi mais ou menos na mesma época. E aí, muita gente me mandou essa imagem sem saber o meu diagnóstico. Eu ainda não estava contando para todo mundo. Nunca escondi, mas também não saí contando para todo mundo. E aí, começou ali o meu trabalho de concentração também das pessoas. Falei assim, olha, eu fui para o jogo da Copa, mas eu quase não consegui chegar. Porque era quente, era calor, tem a delimitação do espaço que eles fecham com segurança, então não podia ir de carro até lá. Então, eu fui para o jogo sem cadeira de rodas, mas eu quase não consigo chegar. E é a mesma coisa hoje em dia aqui no aeroporto de Brasília, nós temos uma sala de embarque enorme, então eu sempre peço a cadeira de rodas no check-in para poder me locomover, porque eu quase já perdi um voo também com essa troca de portões. Então, assim, agora eu me acostumei a pedir a cadeira de rodas. Eu ando um pouco mais devagar, mas eu ando normalmente, né? Mas eu me acostumei a pedir a cadeira de rodas. E você vê também que quando você chega no balcão de check-in andando e sai na cadeira de rodas, o pessoal já olha diferente. Então, assim, eu espero de verdade, de coração, assim como a Patrícia também espera, eu sei que todos vocês estão participando aqui hoje, que o colar do girassol ajude a gente a receber menos olhares malvados, assim. Especialmente os nossos acompanhantes, né, Raessa? Exatamente, que tranquilize os nossos acompanhantes também, porque todo parente de pessoa com deficiência rara ou com doença rara também é um leão, né, que luta pela gente. Então, eu espero de verdade que isso ajude a conscientizar que às vezes eu posso estar assim, às vezes não. Mas naquele momento tem um motivo, né, eu quero muito ser como a Flávia e acreditar que as pessoas estão fazendo o melhor uso possível e não usando para burlar o sistema ou alguma regra assim. E aí me traz outra pergunta que eu queria fazer para vocês. Para mim, essa conscientização, essa mobilização começou a partir do momento que eu fui diagnosticada. Eu sempre tive muita curiosidade a respeito, né, de acessibilidade, de coisas acessíveis e tal, mas depois do meu diagnóstico eu costumo dizer que eu virei a chata da acessibilidade. Eu sou aquela que está procurando onde é o banheiro, se tem rampas, né, onde é o acesso, tudo mais. Eu queria saber para vocês, como que começou esse envolvimento de vocês com a causa? Rosely, você vai falar primeiro? Eu queria, antes, só complementar uma coisinha da pergunta passada, que hoje, a gente está, hoje não, nós estamos com 18 anos de comemoração dessa data de hoje. Foi em 2005. Essa data, quando foi criada, foi um avanço gigante, mas faz 18 anos que ela foi criada. Crianças já são maior de idade e a gente continua no mesmo local para você ver o quanto é triste e pequena a nossa conscientização, sendo que a gente poderia estar com tanto avanço. É tão triste ter que se provar o tempo todo. Eu entrei nessa luta, na verdade, eu não entrei, eu fui atropelada por essa luta quando eu tinha 10 anos, porque eu tive dois sobrinhos com doença rara e eles me introduziram nesse mundo. Só que, com o passar do tempo, eu me formei e acabei usando a minha vocação para a minha missão de vida. Descobri que, além de estar na situação, eu poderia ajudar e mudar um pouquinho o que fosse. Acho que consegui um pouquinho e, seguindo, eu descobri o ano passado que meu marido e meu filho também têm uma doença rara. Então, eu realmente fui atropelada pelas doenças raras, porque onde eu tento sair, elas me encurralam. E um outro meme que eu lembrei, Raiz, que eu queria só falar, é que vocês, como jornalistas, devem ter visto essa cena. Logo que a gente esperava muito o discurso do Bolsonaro após as eleições, atrás dele havia um homem com síndrome de Touret, que ficou assim. Sim. E ele virou meme. Eu ainda choro quando eu lembro do tanto que usaram a imagem dele, porque aquele lá poderia ser meu marido, meu filho, entendeu? Que também tem esses tics. Então, as pessoas não perdoam. E cada pessoa que riu compartilha aquele meme está sendo conivente com aquilo. Aí, você descobre que a nossa luta ainda não avançou nem um dia nesses 18 anos. Vou passar para as meninas. Você, Flávia, como é que você ingressou nesse mundo? A Felícia, eu tenho uma filha de 14 anos, que ela é autista. apesar de ser inserida no universo do preconceito, do julgamento. Ela tinha crises de angústia, de raiva muito fortes. Ela podia me morder. Eu já perdi os dois dentes da frente, de cabeçada, ajoelhada. Então, eram situações que ela batia a cabeça na parede, ela arrancava os cabelos. Então, quem estava próximo e via, falava de tudo que você puder imaginar. Eu escutei, acho que você é a mãe dela, como é que você não consegue acalmar ela? Quando era bebê, ela chorava, chorava, chorava. Ela podia chorar duas semanas e ninguém sabia o que ela tinha. Então, as pessoas sempre de fora, o julgamento era esse. Mas o que que essa criança tem? Você é a mãe dela. Ela está passando por algum sofrimento. Como é que você não consegue acalmá-la? Então, assim, e contar a quantidade de desaforos, assim, eu falo, desculpa, ela é autista. Ah, mas se ela é autista, ela não deveria ver a piscina, não deveria ver o cinema, não deveria sair de casa, não deveria ir ao shopping. Então, assim, tem muitas pessoas e eu acredito que agora menos, porque existe uma visibilidade maior, existe a lei do autismo, se fala mais do autismo, mas é uma de cada 36 crianças e todos os dias a gente vê, sai um fantástico, professora batendo em criança autista, hoje foi algum político do Ceará dizendo, ah, isso foi falta de apanhar quando eu era pequeno, meu pai me curou, eu era autista, também me curou me batendo na correia. Então, aparece uma série de, ainda, ignorâncias e julgamentos e informações para mim, e aí eu descobri o cordão, ela usou o cordão numa viagem e no cordão dela estava escrito, tem uma deficiência oculta. E aí, os olhos sorriam, falavam com ela, ah, qual o seu nome? O mundo dela mudou. E foi tanto, assim, a diferença que isso fez para mim nessa específica viagem, que eu entrei em contato com eles na Inglaterra e falei que eu gostaria de trabalhar num projeto e aí me surpreendi quando descobri que eles tinham entrado no Guinness Book aí, porque já tinham catalogado mais de 900 condições, 916, porque todos os dias elas crescem, como a Roseli falou, existem milhares de condições ainda por serem estudadas e ainda pessoas também que não sabem o que elas têm, elas têm algumas, algumas, sofrem por algumas razões, têm alguns sintomas, não têm um diagnóstico fechado, então, assim, eu entrei por isso e fico muito orgulhosa de poder estar no mesmo fórum junto com vocês e participar dessa conversa, sempre me emociono muito, porque acho que estou tentando fazer a minha parte também, tentar educar toda a população, vocês falam de futebol, eu quero incluir essa coisa, eu tive uma reunião com 33 torcidas do Brasil e vocês não imaginam a quantidade de maus entendidos que existem nos estádios porque as pessoas, é um deficiente auditivo, leva um empurrão ou tem dificuldade de locomoção, leva um chute, então, agora as pessoas vão ter essas torcidas, eu faço questão até de colocar elas em contato com a Roseli para vocês conversarem, porque eles querem abrir isso, não só para o autismo, para as pessoas para que as pessoas tenham o direito de torcer pelo seu time também, né? É engraçado, é interessante ver que a experiência de vocês duas, assim como a minha também, foi muito ligada a ter contato com alguém que estava sofrendo, né? Desse preconceito dessas doenças e tal e é muito triste ver que, infelizmente, ainda é assim que a maioria de nós entrou nesse mundo de mobilização, de atividade. Eu nasci assim, né? Para mim, a minha roupa é diferente. A gente ainda tem esse papel de motivar para que não só as pessoas dentro da comunidade façam esse trabalho de formiguinha, de explicar, de conscientizar e tal, mas que isso chegue para as pessoas em geral, para todo mundo, que todo mundo tem o seu papel de conversar, que, olha, vamos ter mais empatia com o próximo, né? Acho que é uma coisa muito importante que a gente começou e que a gente está conseguindo fazer barulho para que cheguem a pessoas que também não podem não ter que usar o colar de gelação, mas que já vão entender, já vão explicar para outras pessoas por que ele é importante. É. Eu nasci assim, né? Eu, ao contrário de vocês, eu não virei, eu não tive contato. A síndrome de hernerdano é de origem genética e eu já tinha, eu tinha hipermobilidade desde pequena e muita fadiga, muita fadiga, como a Roseli falou e cansaço, né? E aí era vista como preguiçosa. Minha mãe falava que eu nasci sentada porque para já saber o que vinha, esse tipo de coisa. E o diagnóstico foi muito libertador, né? Quando eu tive o diagnóstico e tinha uma causa para as coisas, um nome para chamar e tudo mais, foi muito importante. Então, assim, a acessibilidade sempre foi importante para mim. Eu sempre procurei rampa ou elevador porque a escada doía meu joelho. Então, se eu subisse um, dois lances de escada, no final do dia eu ia chorar de dor a ponto de não conseguir, eu ia chorar de dor, eu ia chorar de dor, literalmente. Eu não ia conseguir mais andar, botar o pé no chão e chorar. Então, eu buscava usar a escada porque era importante para mim que eu sabia, senão eu ia ficar com dor. E eu era vista como preguiçosa, porque, né, a pessoa que não quer subir um lance de escada, olha que coisa horrorosa. por isso, se é assim que você não se esforça, você não faz exercício. E não é, é uma condição. E, então, assim, eu sempre procurei acessibilidade porque sempre foi importante para mim. Uma vez... Pat, seu áudio sumiu. Alguém me mutou, apareceu aqui. Uma vez que eu tive um diagnóstico, aí eu fiquei mais chata ainda. Aí ninguém me segura. Eu levei um tempinho para processar também para começar a contar, mas depois eu comecei a procurar gente igual, com o seu nome de Armer Danos também. E aí, achar os nossos iguais na empresa também, os raros PCDs da EBC. E a nossa luta por direitos e por ser reconhecidos. Aliás, alô direção da EBC e responder nossa nota do Coletivo Verde de Raros. A gente agradece muito porque a empresa ainda não cumpre a cota legal PCD mínima e está criando dificuldades para reconhecer os nossos raros. Então, a gente precisa também dessa discussão interna porque a gente quer mudar o mundo, mas a gente começa mudando o mundo no quintal de casa aqui. É uma luta muito grande do que a gente está tendo aqui na empresa agora, não por falta de atenção, mas por desconhecimento mesmo. A gente pleiteia que aqui na EBC as pessoas com doenças raras sejam enquadradas na mesma categoria de pessoas com deficiência. Porque a gente sabe que os dois públicos têm preocupações muito específicas, às vezes pode não ser uma deficiência, mas a gente tem doenças raras que são bem debilitantes, que ainda, perante a lei, não são consideradas deficiências, mas que precisam de empatia, precisam de apoio, precisam de readaptação. Então, é uma luta que a gente está travando aqui dentro da EBC e vamos torcer para que tudo dê certo. E aí, eu esbarro em outro ponto que é bacana a gente conversar. A parte da pessoa querer sair do armário, como a Roseli falou, ou às vezes ela ter medo de se expor, de contar o seu diagnóstico e tal, vocês acham que de alguma forma num lado negativo essa visibilidade tanto do cordão de girassol quanto do autismo, como a Flávia falou, pode contribuir para uma cultura de capacitismo que a gente ainda não está preparada para lutar? Deixa eu trocar livros rapidinho. A gente vai trocar livros rapidinho, gente. Roseli, você quer começar? Eu vou pedir para a Pathy começar essa, que é uma área que a Pathy tem um vozeirão. Está sem som, Pathy. Está mudo, Pathy. Desculpa. Raíssa, você pode repetir o finalzinho da pergunta que eu acabei perdendo? Se vocês acham que de alguma forma essa super exposição, super, né, que eu digo assim, que para a gente do movimento parece que está tão grande, mas não é, pode contribuir de alguma forma para uma cultura de capacitismo que a gente ainda não está preparado para resolver, para responder? Eu acho que a gente está tentando mudar. Eu acho que a gente está fazendo a nossa parte e está tentando mudar, está tentando pelo menos mostrar que existe, que existem pessoas com doenças raras, existem pessoas com deficiência, que essas pessoas podem ser trabalhadores, podem ser mães, podem ser pais, podem ser filhos, podem ser o que quiserem, na verdade. e que tem espaço para essas pessoas, essas pessoas podem ser chefes. Sabe quantos chefes com doença rara você conhece, Roseli? Acho que a única é essa que você está vendo aí. A gente não tem e a gente precisa ocupar esses espaços, a gente precisa de espaços de representatividade, a gente precisa ter jornalista rara, a gente precisa ter chefe rara, a gente precisa ter gente que possa virar e falar, olha, eu posso ter uma doença rara e se eu fiz um podcast agora sobre neurodivergentes adultos, pessoas que se descobriram neurodivergentes depois de adultos e a gente entrevistou um dublador, que é dublador do One Piece, que ele tem doença, ele é autista e ele divulgou esse trabalho no Twitter dele e um menino foi comentar muito feliz, falando, gente, o sonho da minha vida é ser dublador, mas eu sou autista, eu não sabia que podia, que bom que eu vou poder entrar nessa carreira. e para mim é isso, sabe, essa é a maior recompensa do mundo, assim, a gente conseguiu tocar aquela pessoinha lá que me vira e fala, olha, eu posso ser algo, eu posso fazer o meu sonho e isso é muito legal, assim, eu acho que toda luta que não é pequena acaba valendo a pena por conta disso, assim, da gente saber que a gente está fazendo a nossa parte para tentar fazer um mundo melhor. Eu sei que parece, ah, sei lá, eu estou, sei lá, mas é verdade, é isso, no fundo, no fim das contas, é isso. Eu tenho uma doença rara genética, eu quero deixar o mundo melhor para os meus filhos que com certeza herdaram meus genes, sabe, é meio egoístmo também, mas a gente tem que fazer isso. Eu lutei muito por muita coisa e eu quero que eles não tenham que lutar tanto assim. É muito ruim você ter que lutar o tempo todo por seu direito, é muito ruim você ter que brigar e ter que provar e ter que justificar o tempo todo algo que é o óbvio, algo que você não devia precisar nem estar falando e você tem que estar falando. Isso cansa, isso é desgastante, sabe, você ter que falar e ter que provar, é só cansativo, é isso. Além da dor, além da fadiga, ainda tem esse cansativo. e também para os parentes, sabe, nós somos muito julgados e a gente sofre em dobro porque para uma mãe como a Flávia ver o filho sendo julgado e não poder ir na jugular da pessoa tem que ter muito autocontrole. Para mim é muito autocontrole porque a gente queria, a gente é julgado por tudo, sabe, ou porque a gente não deu educação ou porque a gente deu educação ou porque a gente me morre demais e ainda tem que ouvir os comentários maldosos. Então, existem N sofrimentos que a gente tem que combater e a luta é gigante mas é pequena porque custa muito de nós e nós estamos fazendo o nosso melhor a gente está dando passos muito largos para o nosso pequeno corpo mas ainda precisamos de todos. Então, essa exposição toda que você falou a gente espera espera que tenha grande avanço logo só que ainda precisamos de mais pessoas e não só pessoas com deficiência a gente precisa de pessoas fora do nosso nicho para nos ajudarem a gente precisa de pessoas em todas as esferas em todos os locais parlamentares profissionais de saúde profissionais de educação do direito não importa a gente precisa de gente todas as agentes conosco Cláudia você tem uma uma visão mais global né que além de estar trabalhando né falando bastante do Brasil você tem essa visão de América Latina você acha que a gente está o Brasil está mais ou menos no mesmo patamar aí nessa luta do que os outros países daí fora Olha os dados da Organização Mundial de Saúde dizem que uma de cada sete pessoas no mundo hoje tem uma deficiência e entre 70 e 80% dessas deficiências são invisíveis e se falando de Brasil tem um censo de 2010 eu acho que fala em 45 milhões de brasileiros com deficiência isso que eu só que esse número parece que ele já vai ser corrigido acharam que o número estava muito alto ele ainda não está fechado então assim eu não tenho o último censo eu acho que não temos um número fechado de deficiências e deficiências invisíveis mas eu acho que o fato da lei por exemplo já ter a lei cordão de geração é um avanço em comparação com os países vizinhos eu estou em contato com o Chile com o Colômbia Peru com o Equador eu acho que a gente deu um passo além mas ainda estamos engatinhando como diz a Patrícia Roseli as empresas tem esse esse percentual de vagas de pessoas com deficiência a ser alcançado e muitas vezes não conseguem aqui no Chile as empresas pagam as multas eu já escutei empresas que contratam pessoas e pedem por favor não venha trabalhar então assim escreve que contratou mas o que que é mais humilhante né fala assim não venha para o ambiente do trabalho porque eu não sei o que fazer com você então assim é aqui no Chile ainda é o pessoal atual que é 1% só das vagas que devem ser para pessoas com deficiências e aí isso abre um espaço para a gente conversar a gente tem uma agenda lá em Brasília nos reunimos na Secretaria de Pessoas com Deficiência no Ministério de Direitos Humanos para poder abrir essa conversa e compartilhar a nossa experiência nosso conhecimento global oferecemos colocamos à disposição todo esse nosso conhecimento para ajudar a gente conseguir modificar um pouco a Patrícia falou uma coisa que eu fiquei pensando as pessoas entram na vaga pela cota de deficientes mas elas rara vez elas têm desenvolvimento de carreira elas entram estão fazendo o mesmo trabalho não recebem nenhuma promoção não tem nenhuma expectativa de algum dia se tornarem um gerente um diretor então assim a gente tem que trazer tudo isso à luz sabe eu acho que já demos um passo mas ainda estamos engatinhando temos um longo período pela pela frente uma longa trajetória pela frente contamos com a ajuda de todos que não tem ainda porque o que a gente fala na nossa apresentação que é o menor grupo minoritário que a qualquer momento você pode fazer parte né então assim a pessoa pode adquirir uma doença autoimune ou pode ter um familiar um filho alguém próximo aí começa a se preocupar com a causa não vamos todos nos mobilizar e abrir a agenda para ter um espaço do nosso dia dedicado a isso e deixar como a Roseli disse deixar de compartilhar memes e fazer piada e rir do sofrimento alheio né vamos ser mais respeituosos mais empáticos e como disse o meu querido padre Marloni que conheci através da aliança rara fazemos temos uma mandorinha para fazer um verão grande agora uma primavera já que a gente está na primavera vamos colocar nossa flor nesse nesse projeto aí cada um poder colocar o seu quinhão não dentro dessas iniciativas que a gente espera estar levando educacionais de conscientização aí eu queria falar agora um pouco do podcast histórias raras foi lançado aqui pela EBC em fevereiro desse ano já temos duas temporadas a primeira temporada focou mais na vida das pessoas raras não por causa da doença mas na vida que elas levam né nas suas adaptações no seu dia a dia e a segunda temporada agora que terminou recentemente falou sobre neurodivergentes e neurotípicos a Pathy foi uma das cabeças pensantes aí desse projeto eu queria que ela explicasse um pouquinho contasse um pouquinho para a gente desse projeto que foi tão bacana de participar é eu tenho doença rara né a gente eu queria todo mundo falar ah o que é isso o que você tem que coisa estranha é essa e como é que funciona e eu queria ir para além da doença tem gente que até sacaneia que chama de PodCid eu não acho que é um podcast só de Cid eu acho que é muito para além do Cid a gente não está focado aí na doença a gente está focado aí em como é que a gente consegue viver apesar da doença ou com a doença como é que a gente consegue fazer outras coisas e como é que você consegue são histórias a primeira temporada são histórias mulheres maravilhosas a Roseli está nessa primeira temporada assim e é muito legal você ouve você ver como é que a vida de todas mudou com a doença rara mas que todas conseguiram fazer coisas e produzir e lutar e como é que trouxeram isso né você vive com a doença mas a doença não é você isso é muito legal e a segunda temporada sobre neurodivergentes também foi foi aí o marido da Roseli a terceira temporada eu vou ter que arrumar um espaço para o filho dela porque aqui faltando a família mas o marido da Roseli ele tem doença rara e é neurodivergente né tem torrê e a gente falou sobre isso sobre como que pessoas adultas né aparentemente normais se descobriram neurotípicas descobriram que na verdade elas tinham uma neurodiversidade o cérebro era mais plástico mais diverso do que a gente estava esperando isso também é muito legal porque você poder mostrar que que tem mais aí do que você espera né não é porque você chegou na fase adulta que necessariamente você é neurotípico não é porque você também não nasceu com uma doença rara que você não possa desenvolver uma depois que a minha raíça desenvolveu isso acontece e a gente está sujeito a isso e a gente vive numa sociedade com essas pessoas então é importante a gente poder falar falar sobre isso eu quero falar que a gente pautou o fantástico a gente deu antes da Letícia se assumir com o autismo porque é importante quanto mais você falar mais pessoas vão se sentir também abertas a poder falar e não precisa também vamos falar a verdade você pode ter o diagnóstico e não querer falar você não é obrigado a pendurar como a Flávia falou isso aqui é opcional você não é obrigado a ir para a luta até porque você não tem energia todo dia para isso se você quiser se você tiver disposto e se for porque é sua condição médica sabe eu falo eu falo eu tenho uma coleção de SIDS mas o que eu abro é síndrome de Arledanos porque eu considero que a síndrome de Arledanos é que me gerou todos os outros e aí eu faço bingo de SIDS assim você fala eu levanto a mãozinha assim mas não sou obrigada não sou obrigada a abrir e revelar todos eles porque é minha condição médica privada então eu acho que a gente é bom falar sobre isso é bom poder falar sobre isso e é bom respeitar também a gente poder ter isso de direito de escolha você poder ou não falar sobre e ter uma sociedade que se aceite melhor Patrícia eu fiz uma ainda dá tempo de eu fazer só mais o comentário tá claro outro dia eu participei de uma reunião com uma empresa que tem 10 mil funcionários e eu tava eu e o CEO da HD Sunflower Paul White e a pessoa falou olha nós temos 10 mil funcionários mas não temos neurodivergentes porque aqui nós não sabemos como lidar com os neurodivergentes a gente ainda não ainda não teve aí ele falou vocês tem 10 mil funcionários e vocês acham realmente que vocês não tem neurodivergentes claro que vocês tem só que as pessoas não falam então assim a partir do momento que a gente faz o treinamento que a gente dá toda essa informação muitas pessoas aí teve no aeroporto de Piracópolis quando eu terminei a cerimônia de adesão deles lá assinamos a parceria uma pessoa levantou chorando veio até mim pediu pra eu tirar uma foto pediu um cordão e terminou dizendo olha eu tô sofrendo há muito tempo sem falar não tinha coragem de falar então assim eu acho que agora a gente vai poder também enxergar essas pessoas que se escondem no ambiente de trabalho que tem medo eu quero voltar rapidinho pra falar que foi por isso que a gente criou o coletivo de raros PCDs da EBC pra gente ter um espaço de debates também pra gente poder se falar e saber que existem outros que nem a gente e poder conversar entre si também né porque as vezes o problema de um é problema do outro e as vezes são questões bobas tipo plaquinha de banheiro que tava escrito portador de necessidades especiais não existe é uma coisa tão barata 10 reais você troca plaquinha e a gente podendo se juntar também não é a chata da Patrícia reclamando né é o coletivo acaba também tendo um peso maior a gente consegue mais conquistas coletivas e juntas porque as pessoas conseguem você se unindo né juntos somos mais fortes como a Roseli vive falando tem um projeto muito especial dentro do podcast que a gente começou a equipe do podcast começou tratando desses assuntos de doenças raras e tal e ao longo da temporada a gente foi implementando incrementando esse podcast então hoje essas temporadas mais recentes esses episódios mais recentes eles estão disponíveis tanto em áudio normal como um podcast comum digamos assim como estão disponíveis no youtube com tradução de libras com transcrição audiodescrição das imagens ainda não é 100% acessível né porque a gente sabe que assim como as doenças raras existem em outras formas de acessibilidade mas é um podcast que a gente está lutando para que ative o maior número de pessoas possíveis e isso foi muito graças a essa equipe que criou parâmetros aí e que novos podcasts estão saindo agora aqui pelo EBC também já indo para o youtube com libras e com transcrição com legendas que é o que a gente pode fazer agora né então como empresa pública a gente tem essa missão de ajudar nessa acessibilidade nessa inclusão então deixo aqui para todos que estão assistindo a gente primeiro nosso muito obrigado por terem participado terem curtido esse podcast essa roda e segundo que vocês possam continuar ajudando a gente a melhorar ainda mais esses trabalhos então se tem dicas tem sugestões tem opiniões podem mandar para as nossas redes sociais que eu também estou lá olhando podem mandar para a nossa ouvidoria para a ouvidoria da EBC basta entrar no site da EBC e registrar sua dúvida sua sugestão seu comentário e aí a gente está se aproximando do fim já temos aí uma hora de conversa eu queria saber se alguém do pessoal que está assistindo a gente tem alguma pergunta se quiser pode deixar aqui no chat que a gente vai estar conversando com as meninas e deixa eu só falar eu quero fazer uma crescita pequenininha falar que isso do podcast você foi muito orgulhosa para falar mas foi você a acessibilidade foi sua luta e sua luta pessoal e a Neide aí ajudando foi sua batalha que você diz que você quer tornar a EBC mais acessível mais tudo a audiodescrição que a gente tem no nosso para ser algo ver que a gente tem nas nossas redes e tudo mais é tudo graças a Raíssa que faz uma batalha incansável e bem difícil dentro das redes para tentar conseguir isso nem sempre consegue mas tenta mas nesse caso eu não estou sozinha eu tive a ajuda da equipe que fez a gravação da Bia que lutou feito uma leoa para conseguir que a gente fizesse essas coisas então eu lutei bastante mas não estava sozinha nessa deixa eu ver aqui onde na EBCDF eu encontro vocês bom a gente está aqui a EBCDF né porque eu não enxergo de longe então vou precisar da Neide não só para traduzir em Libras como para ler para mim também é bom eu fico nas redes sociais aqui da EBC Brasília a Pátia é nossa representante aí dos raros no Rio de Janeiro em São Paulo temos muito poucos contatos caso vocês queiram participar ou mandar contatos para a gente e a Neide também fica aqui que é a nossa intérprete de Libras aí oficial junto com a Lúcia aí dos canais TV Brasil e Canal Gove estamos sempre disponíveis também pelo e-mail da comissão de acessibilidade que é acessibilidade arroba ebc ponto com ponto BR e temos um grupo também de coletivo de rádios e PCD como a Pátia falou Pátia você consegue colocar o link do grupo aqui no chat para a gente para o pessoal já coloquei mas desculpa gente como eu disse eu estou enxergando de longe mas já está ali quem quiser participar a gente está sempre trocando figurinhas trocando experiências e estamos juntos aí na luta mesmo de um falar para o outro o que a gente pode melhorar o que a gente tem que correr atrás estamos muito felizes aí de poder começar recomeçar esse trabalho aqui no EBC e contarmos com a ajuda de todos vocês tem dúvida aí? não ainda não? bom gente então vocês querem fazer uma despedida Flávia, Roseli muito obrigada pela participação posso falar? entrando no eu queria agradecer essa oportunidade porque são essas oportunidades que faz com que a gente fale e chegue a mais pessoas queria agradecer também a você e a Pathy pelo Histórias Raras meu marido fala que foi um divisor de águas foi libertador foi quando ele saiu do armário e melhor como a gente passou para todas as pessoas conhecidas vou chorar de novo porque me ambiciona mexe muito comigo já tem assim amigas minhas que diminuíam o som quando o Fabinho chega porque sabe que desorganiza ele já tem a festa que a gente foi das crianças colocaram música baixinha eu nem pedi aí foram me perguntar será que assim fica bom para o Fabinho e para o José as mães que receberam que ouviram algumas já estão procurando diagnóstico para o filho porque perceberam coisas parecidas e tudo isso está vindo por uma corrente e o Fabinho que sempre se sentiu um fracasso está até trabalhando melhor melhorou da depressão porque ele percebeu que ele não é um fracasso ele é uma vítima de um diagnóstico tardio e ele começou a se entender melhor e se aceitar melhor então isso não tem preço só queria deixar meu agradecimento porque a conscientização vale muito muito e não sei se eu consigo falar agora também não gente vou chorar não dá eu acho assim eu me sinto novamente uma privilegiada de poder estar junto a vocês fazendo a minha parte deixei o meu e-mail pessoal eu estou disponível para ajudar para fazer parte de qualquer iniciativa contem com o meu apoio meu suporte eu estava com esse outro que perguntou o que era esse branco esse branco é meu suporte muitas vezes as pessoas que estão usando não são as pessoas são os computadores também temos que pensar nisso o cuidador também às vezes está usando o cordão mas assim eu quero agradecer novamente a Roseli falou um pouco dos desafios dela eu tenho desafios diários também com a Felice agora que ela ficou mocinha mas ela ainda é uma criança num corpo de mocinha então a gente convida todos os vizinhos para os aniversários dela eu convido todos os vizinhos ela nunca foi convidada para nenhum aniversário então ela escuta aqui a distância o parabéns para você ela fala mãe mas por que que eu não me convido a chorar então assim eu sempre tenho que estar permanentemente como a Roseli falou como uma fortaleza ela agora botou vou fazer até para a gente rir descontrair um pouco ela botou na cabeça agora que ela vai casar com o japonês então a gente vê um oriental no meio da rua ela fala eu estou apaixonada quero casar com você aí eu até eu explicar para o pessoal olha você desculpa ela é autista tem japonês que não entende ela abraça o japonês na rua japonês japonês coreano qualquer um que tiver o olho puxadinho ela quer casar agora botou isso na cabeça então assim eu tenho que toda hora estar defendendo ela das pessoas também que se assustam eu falo o que essa criança está me abraçando aqui está ficando grande uma moça num corpo de criança então tem todos os desafios que a gente tem diariamente agradeço também me coloco à disposição para o que vocês quiserem qualquer iniciativa esses podcasts o que vocês precisarem do cordão eu faço questão absoluta de fazer parte tá me sinto realmente privilegiada de poder estar junto de vocês agora nesse 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 trabalho aí contem comigo sempre obrigada eu só quero chorar depois da Roseli eu só quero chorar eu tô muito feliz é pra isso que eu tentei fazer esse projeto é pra isso que eu quis fazer esse projeto sabe é pra ajudar outras pessoas foi pra isso que eu criei o projeto Histórias Raras que eu tenho que agradecer demais a equipe inteira que o Leiberson que abraçou e que fez e que correu atrás de editar e de ouvir de tudo mais a Raíssa que pegou e encampou isso pra redes sociais a Bia que foi uma leoa a Bia é uma mãe a Bia é nossa gerente ela fica por trás das câmeras mas ela é assim se a gente consegue trabalhar é porque a Bia deixa porque a Bia dá espaço pra gente crescer e é muito importante a gente reconhecer isso porque isso é difícil é difícil a gente ter chefe que reconheça e que reconheça as limitações e as potencialidades de cada um e assim ela é ela é uma dessas chefes e esse projeto é muito especial pra gente e poder estar falando a gente está falando pra um grupo de funcionários sobre doenças raras sobre deficiências tem gente que está sabendo que existem deficiências não visíveis isso é muito importante cada uma pessoinha que a gente consiga mexer e ensinar isso já é importante demais eu quero agradecer demais também a Raíssa e a Neide por terem organizado todo esse evento eu estou com eu estou com os problemas pessoais bem sérios meu avô está internado na UTI eu não estou muito funcional ultimamente estou na verdade bem não funcional e vocês conseguiram abraçar e pegar e organizar tudo maravilhoso assim e eu quero agradecer muito porque é bom isso o bom da gente ter um grupo da gente ter um coletivo é que quando um não está bem o outro assume e vai pra frente a gente continua a nossa luta a gente não está sozinho eu acho que essa sensação de você não estar sozinho de saber que tem mais gente no mesmo lugar que você tem mais 21 pessoas com pedido PCD rejeitado pela empresa a gente consegue estar junto nessa luta e conseguir tentar mudar essas condições a gente eu acho que é assim que a gente muda o mundo a gente muda o seu a gente muda aos pouquinhos a gente mudar na empresa pública de comunicação depois outra empresa pode copiar e a gente abre precedentes também e aí cresce e também a gente está mudando cabeça de jornalista sabe quantas pessoas isso o potencial disso é enorme é maravilhoso eu só tenho que agradecer eu tenho que agradecer e agradecer muito a todos vocês e Roseli muito obrigada desde o início assim bom também quero agradecer a participação de todas vocês dizer e aí pensando também em algo que a Roseli falou sobre o Fabinho se sentir pertencente né de acreditar em si mesmo não é eu sempre falo isso para as pessoas com quem eu converso e eu faço questão de repetir aqui você tem uma uma condição diferente mas a condição não te tem então você é mais do que a condição você vai viver com essa condição e você vai superar quando chegar a hora né quando vier uma cura quando vier um tratamento mais eficaz e até então você vai continuar vivendo a sua vida porque você merece você merece por estádio você merece participadas né merece por metrô e sentar na sua cadeira preferencial você merece então não as pessoas que estão descobrindo o diagnóstico agora que ainda estão em busca de um diagnóstico não é o fim do mundo é um novo mundo não é o fim é um novo mundo então agradecer também falar que as portas da NBC estão abertas para projetos com vocês caso queiram participar e também deixar aí vou vender meu peixe também falar que as redes sociais da NBC estão aí para receber as dúvidas de vocês então arroba ABC na rede que é a nossa rede da empresa temos também arroba agência Brasil e arroba rádio nacional BR que é coisa da rádio nacional e arroba TV Brasil então qualquer um desses canais estão abertos a receber sugestões dúvidas críticas e vão trabalhar junto em prol dessa conscientização a gente tem um canal muito bom é uma chance muito boa de levar isso para frente então muito obrigada a todas vocês e até a próxima obrigada gente tchau 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 tchau